MÁIS 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 tem essa lona para evitar exatamente que o material caia no asfalto e prejudique os outros usuários. A gente pode até ver uma caçamba passando exatamente agora aqui na rua Colomel de Azul, só que devidamente coberta, o carregamento de areia coberto por uma lona, o que é obrigatório segundo o que determina a lei do CONTRAN. Todo caminhão caçamba que vai transportar principalmente material de construção tem que colocar lona para evitar que esse material possa cair no asfalto e causar acidentes envolvendo outros usuários.